Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Mais uma vez retornamos para falarmos um pouquinho do eterno amor de Deus. E hoje eu medito com você na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Querido Paulo escreveu essa carta aos cristãos hebreus para incentivar os membros judeus da igreja a manter a fé em Jesus Cristo e a não voltar às suas práticas antigas. Estes são dois versículos amplamente conhecidos, mas será que de fato o cristão tem essa mesma convicção que Paulo? Logo no início ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, meu querido, é como uma mulher grávida que tem a única certeza de que seu bebê nascerá. Ela ainda não o viu, mas faz planos para o parto. Compre as roupinhas, prepara o quartinho e escolhe o nome. Fé é exatamente isso, meu querido. Eu estou esperando por algo e tenho certeza de que esse algo vai chegar em minha vida, pois confio em Deus totalmente e fielmente. Paulo diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo uma cura através da medicina para uma enfermidade maligna que talvez eu esteja enfrentando, mas eu estou convicto e até enxergo a cura divina que surpreenderá os médicos aqui da terra. Eu olho para o viciado e vejo ao mesmo tempo a sociedade dizer que este nunca mais será liberto, que não tem mais jeito. Mas eu estou convicto e enxergo ele limpo pelo sangue precioso de Jesus, ao ponto de ter toda a sua história reescrita. Paulo dá um caminho para reativar a nossa fé, meu querido. E esse caminho está na Bíblia. Assim ele cita, Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E se você continuar lendo este capítulo, vai observar que Paulo falou de vários homens mortais, como eu e você, que exercitaram a fé e foram agraciados por Deus. Precisamos crer em Deus. Precisamos alimentar a nossa fé e estarmos convictos de que Deus sempre honrará a fé daquele que não deixa de acreditar nele. Mas precisamos vigiar nos últimos tempos, pois a própria Bíblia diz que a fé de muitos se esfriaria. Não deixe sua fé em Deus diminuir, meu querido. Peça para Jesus fé com a plena certeza de que as coisas que você espera chegará e convicto de que verá as coisas que ainda os seus olhos carnais não veem. Que Deus aumente a nossa fé. Eu quero orar com você. Pai, nós oramos agora, clamando ao Senhor, aumente-nos a fé. Abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar as Tuas promessas, os Teus planos para conosco. Nós oramos esperando convictos nas promessas do Senhor, em um nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui, o Todo-Poderoso permitindo, e estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão